Cedo a sofreguidão do estômago, é a hora de comer, coisa de onda. E agora, antegozando a ensanguentada presa, rodeado pelas moscas repugnantes, para comer meus próprios semelhantes, eis-me sentado à mesa, como porções de carne morta. Como os que como eu têm carne, com este assomo que a espécie humana em comer carne tem, como, e pois que a razão não me reprime, possa a terra vingar-se do meu crime, comendo-me também.